Tá, tudo bem, tudo bem. Tem um monte de gente que acabou de chegar que não me conhece direito, que nem sabia da minha existência. Ah, mas também tem gente que não sabe nem quem é Jesus. Até hoje, quanto mais eu, Léo Áquila, uma pobre coitada. Mas não tem problema. Eu vou esclarecer um fato pra vocês a meu respeito, já que tanta gente nova tá chegando e precisa dessa informação. Afinal de contas, ela é operada? Ela não é operada? Por que não operou? Por que não vai operar? Vamos esclarecer isso. Eu já falei pra quem me segue muitas vezes a esse respeito. Mas pra você que tá chegando e que eu li nos comentários dos últimos vídeos, gente, mas ela não é operada? Sabe aquele vídeo que eu falo sobre fazer amor com o fiofó? Foi um dos últimos que eu postei. O vídeo tá bombando. Tamanha curiosidade do povo em saber como que a gente rasga o edi. Edi é o fiofó, tá? Então vai assistir o vídeo depois pra você aprender como fazer sexo anal sem ter esse problema, gente. O negócio é grave. Eu sei que as pessoas estão morrendo de rir do vídeo, mas a situação é muito séria, gente. Vamos lá, pessoal. Vocês querem saber? Algumas pessoas perguntaram naquele vídeo. Pode ler lá os comentários pra vocês verem que eu não tô inventando isso. Por que você não é operada? Por que você não operou? Ou você é operada e eu não tô sabendo, gente? Não. Eu não sou operada. E eu já expliquei isso. Eu vou explicar de novo. Cinco, cinco, seis, sete anos atrás, eu fiz um tratamento com o doutor Daniel Mori, que é um psiquiatra que trata de meninas e meninos trans. Nesse tratamento, ele me deu um atestado de que eu podia operar, fazer tudo certinho, mudar meu documento, todas aquelas coisas. Ele me atestou, mulher, depois de me acompanhar durante dois anos de tratamento. Fiz terapia hormonal também, inclusive. Eu tava com tudo prontinho pra operar, porque eu não gosto de andar armada. Eu queria fazer a cirurgia. Tava tudo certo. Juntei minha grana, 35 mil reais, e eu ia operar na Tailândia e fazia uma chaninha bem rosinha, bem bonitinha pra vocês. Aí, quando eu fui fazer os exames pré-operatórios, eu descobri, num dos exames junto ao meu cardiologista, que eu estou com um problema no coração. Oh, meu Deus, eu vou morrer do coração! E não é coração partido, hein? Porque meu coração tá muito bem resolvido. Na verdade, eu tô com uma má formação na aorta, que é a principal veia do coração. E isso, se eu passar por um procedimento cirúrgico tão invasivo como a cirurgia de redesignação sexual, esse nome é meio complicadinho, né? Enrola algumas línguas. O que que vai acontecer? Eu posso ficar na mesa. Ah, eu sei que pra algumas pessoas isso não ia fazer falta, mas pra muita gente ia. Pra minha família ia, pra minha mamãe, pro meu marido, pras pessoas que gostam de mim. E se pra você isso não ia fazer diferença e eu morrer ou não, você nem precisa se inscrever nesse canal, cara. Porque você não vai me fazer falta também, eu tô correndo de gente assim. Bom, resumindo, gente, eu fui impedida de fazer a cirurgia. O que as pessoas não sabem é que isso me causou um trauma muito grande. Porque imagina, você faz dois anos de terapia pra operar, né? Pra no seu corpo ter esse ajuste. Que pra gente, pra algumas trans, é importante. Pra outras, não. Isso depende de cada uma. E aí, depois você chega com o Laudo falando, não, você não pode operar. Isso é muito perigoso. Cara, aquilo foi um trauma pra mim. Lá volta a Léo Áquila pra terapia. Mais dois anos de tratamento pra tentar ajustar a sua mente ao seu corpo agora dessa maneira. Bom, mas como a gente tem um espírito guerreiro e preparado pra essas coisas, claro, logo me adaptei, aí conheci o Chico, conversei com ele, expliquei a situação. Falei pra você, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Até porque, de costas, toda mulher é igual. Não, brincadeira. Mulher é mulher, trans é trans, e tá tudo certo assim, tá? Mas isso aqui, ó, sempre foi e sempre será uma eterna homenagem a você, mulher. Vocês são tão maravilhosos que eu quero ser igual a vocês. O meu primeiro espelho de mulher, a minha primeira identificação com esse ser mulher, foi com a minha própria mãe. Porque eu era criança e eu ficava olhando a minha mãe, assim, com aquele olhar apaixonado e pensando, meu Deus, essa mulher é maravilhosa. É tão maravilhosa que eu quero ser como ela. Ela é meu grande exemplo de vida. Sempre foi. Até hoje. Mamãe, te amo, sua linda, sua gata. Você tá cada vez mais charmosa, mais gostosa, mais linda, ó. Isso aqui é amor pra sempre. Até que a morte nos separe. No corpo, porque no espírito é eterno. E a gente vai ficar sempre juntos, tá? Eu te amo muito. É isso. Então, não sou operada. Não vou operar porque não posso. Não quero correr esse risco. Uma vez que eu também já me adaptei com essa situação. Já tenho vários truques. Já sei colar direitinho. Posso até colocar biquíni se eu quiser. E arrasar. Coloco roupas justíssimas, macacões. E fica um lacre, gente. O importante é a gente tá feliz. E eu tô feliz do meu jeito, tá? Tá respondida a pergunta pra todos vocês que querem saber se eu já operei, se eu não operei. E por que não operei? É esse o motivo, tá? Então, eu sou uma mulher transexual não operada. Isso também vai desmistificar outra pergunta. Você é travesti ou você é transexual? Esses rótulos são uma besteira, gente. Tem travesti, tem travesti, tem transexual, tem transexual. E é tudo igual depois, entendeu? Porque o ser humano tem que estar em primeiro lugar. Algumas fazem alguns ajustes, outras outros ajustes. Algumas fazem algumas cirurgias, outras pessoas não fazem. E tá tudo certo. É tudo, tudo ser humano, tudo normal, tá? Por falar em travesti, em transexual, deixa eu aproveitar esse vídeo pra mandar um beijo muito, 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 muito gostoso pra essa deliciosa da Lia Bratio. Cara, eu amo os seus vídeos. Eu amo te ouvir. Adoro a sua voz, o seu jeitinho gostoso. Adoro você cantando. Gente, quem não conhece Lia Bratio, eu vou deixar aqui na descrição o canal dela pra que vocês possam conhecê-la. e também prestigiá-la. É um encanto de pessoa e vocês vão se apaixonar, tá? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num outro vídeo. É só você procurar na minha playlist aqui que você vai achar alguma coisa interessante. Tá bom? E se você não viu ainda o meu clipe, eu vou lutar. Assiste. Ainda dá tempo. Tchau.